E por que você não jogou uma Copa, velho? Por que você saiu da Seleção Brasileira assim? Poderia ter tido uma longevidade maior, né? É, cara, é... O pessoal fala que o pessoal da TV não derruba. Derruba, viu? Da TV? É, narradores aí, derruba. Esse jogo aí foi na aí. Ah, tem uma resenha, né? Te derrubaram? A TV que te derrubou? Esse treino aí foi na Seleção, lá na Espanha. Zé Elias? Não jogava nada. Ficou eu e ele no quarto, esse jogo. Nessa concentração. E eu e ele falando, cacete, Zé. Quem que vai jogar? Eu e você, mano. Olha só. E eu acabei de jogar, né, velho? E eu acabei de jogar. Patamos 0x0 com a Espanha. Por que que você levantou? Você levanta a Lebre aí, meu amigo. Os narradores... Mas o que que aconteceu com você? Alguém te criticou? Brasil e Chile. Eliminatórias da Copa. 2002. Eliminatório da Copa 2002. Lá no Chile, quanto foi o jogo? 1x0? Não. 3x0. Para o Chile. Mas para o Chile. É, o Chile ganhou. Morano, Salas... E nós jogamos mal. Esse jogo jogou mal pra cacete. E... Aí eu entrei titular. Luxemburgo, treinador. Moroso. Porra, galera. Elber. Nossa, galera legal. Entrando no Carlos do time bom do Brasil. Mas nesse jogo a gente jogou mal. E eu lembro de uma jogada que teve. Um campo meio que molhado. Tocaram a bola em mim. A bola quicou e tal. Nessa eu tentei dar um chapéu aqui. A bola subiu. Foi um pouquinho à frente. Só que nessa... A bola adiantou um pouquinho. E eu dei um carrinho. Mas não com a perna assim. Com o pé de lado. Como você dá o carrinho? Só para... O cara vai vir. Você vai travar a bola. Você não vai pegar na caneta. Você vai travar. Pé está de lado. Aí o juiz... Aí o cara fez um auê e tal. Isso e aquilo. Saiu do campo. Mas depois voltou. E aí... O Galvão estava narrando. Nossa, mas não precisa disso. A violência. Tinha que ser expulso. Que não sei o quê. Cheguei lá em Caieiras. Marcos. Puta, mano. O Galvão te quebrou no meio. Nossa, mas te malhou. 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 Malhou, malhou. Falou isso. Falou aquilo. Falou isso. Falou o que eu falei. Putz. E depois dessa vez. Eu não fui mais para a seleção. Depois desse 3x1. 3x0. Nunca mais voltei para a seleção. Você não sabe se teve influência ou se foi coincidência? É isso aí. Fica essa dúvida. Mas eu estava... Eu nunca falei que eu... Nunca mais. Não, nem... É o que eu te falei. Não guardo mágoa. Já encontrei ele no Rio. Carnaval, carão. Peguei na mão dele e cumprimentei. Mas não. Não tenho mágoa nenhuma. Eu acho que é... Mas aí também. O treinador tem que saber o que é bom com o que é ruim. Sim, sim. Aí, Ulisses. Mas é o que eu falo. Depois disso aí. Teve muitas convocações. Teve copas. Nós estamos falando da Copa de 2002. Depois teve a de 2006 e 2010 que eu podia ter jogado ainda. E... E depois disso eu não voltei mais. Não voltei mais. E jogando bem. Ganhando a Copa do Rei na Espanha. Depois de não sei quantos anos. Nunca mais fui... Nunca mais fui lembrado. Mas é aquilo que eu te falei. Eu não guardo mágoa porque isso faz mal. Lógico. Já encontrei ele em alguns lugares. Já cumprimentei. Não tem. Eu acho que... Tanta gente faz mal. Sou muito bem realizado. Sou muito bem... Feliz de tudo aquilo que eu fui na vida do futebol. Eu nasci no barraco de madeira. Saí de uma favela. Conquistar tudo. Vi meus pais trabalhando pra caramba. E conquistar tudo que eu conquistei. E mais. A coisa mais gostosa que eu... Aí depois eu paro de jogar. Vamos pro encerramento da minha carreira. E aí eu sento com ele. Entro ele. E de novo lá. Vem ele. Fila da puta dele. Tá. A carreira do jogador ele... Eu falo pros mais jovens que jogam. Alguns lá de caieiras também. E eu falo que a carreira do jogador ele tem... Um chuveiro e um ralo. Quando ele joga ele tem esse chuveiro e esse ralo. Quando ele para ele só vai com ralo. Chuveiro é o salário, bichos, premiações. E o ralo as contas pra pagar. Depois que você para, só fica o ralo que são as contas pra pagar. Porque você não tem premiação, você não tem bicho, você não tem salário, você não tem nada. Então eu falo pros meninos. Guardem o dinheiro. Guardem o dinheiro pra que vocês possam ter uma vida legal depois que vocês pararem. Uma vida decente. Eli, vamos sentar, vamos conversar, ver o que é bom. Quando você é jogador de futebol, você tem uma vida de luxo. Você faz coisas que você não precisa. Que o cara consciente depois que para, ele corta algumas coisas. E a gente cortou. Pegamos uma lista. Isso aqui, fora. Isso aqui, ok. Isso aqui, fora. Fora, fora. Aí vem o nome do França. Que é o cara que me levou pro Rio Branco de Americana. Que eu falo que gratidão na nossa vida é tudo. E eu sou muito grato a todos que me ajudaram. Aí vem o França, eu falo, Eli, veja bem. Isso aí você tinha que pular. Porque se não fosse esse cara, a gente não tava tendo essa discussão agora. De cortar gastos. Então, o França é um cara que me ajudou muito lá atrás. E eu ajudo ele até os dias de hoje. Todo mês, na conta dele, tem um dinheirinho que eu dou pra ele todos os meses. Por ele ter, por tudo que ele fez por mim lá atrás. Tchau. 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 Tchau.